As pessoas progressistas estão perdendo de 10 a 0 para os retrógrados. Por que isso? Vou explicar. Geralmente as pessoas progressistas, mais humanas, que têm um autoconhecimento científico, que têm um poder de análise social, que têm uma capacidade de empatia maior, essas pessoas normalmente não participam de redes sociais. Então nas redes sociais o pessoal progressista, eles não participam. É muito raro participar e quando participa apenas visualiza, não faz comentários nem nada. Enquanto que os retrógrados, eles não sei por que tem mais tempo, não sei, eles se dedicam mais, são mais militantes, eles participam, eles comentam, eles brigam. Então enquanto você tem um comentário num vídeo de esquerda, um vídeo progressista, você tem um comentário, por exemplo, de uma pessoa progressista, você vai ter 100 comentários de pessoas retrógradas. Então nas redes sociais ainda, não sei como vai se resolver isso, mas é de 10 a 0 para os retrógrados em relação aos progressistas.